Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Eu sou da cidade do sol, a minha cidade é Natal O Rio Grande do Norte, passa na TV Tropical O turismo interior, o Rio Potengi vai a capital As histórias da comunidade, se vê na TV Tropical Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, é a melhor de Natal Record TV, TV Tropical 100% Potiguar, não é Rio nem sem igual Então, quando eu vou votarescente, se já estão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E a gente vai cantar Legenda Adriana Zanotto 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 Sol do Sol do Sábado E você é maravilhosa Legenda Adriana Zanotto 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 E Ana Câmara Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Juntos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto